Hoje o programa está muito bacana, comemorando o final de ano já. A gente meio que fez uma lavagem de energia, cachoeira, expedição no pênion da fumaça. Ai, ai. Meu Deus. Coisa de louco, né? A gente não vai ficar falando muito, né? É, até porque nós já conversamos tanto sobre isso, né, Marina Rabir? Gente, vocês não tem noção o tanto que a matéria ficou boa. Marciano, um abraço, pessoal lá da Pajan, lá do Marrata. Parabéns por tudo aí, pela equipe, pelo profissionalismo, né, Marina? Pelo equipamento que esses meninos possuem. São bons, né? Por isso que a gente faz com eles. São ótimos, sempre são muito fofos comigo, viu, meninos? Muito obrigada por me acompanharem e atuar, ah, desculpa, aturarem os meus medos. Ah, isso é bom. É porque eu dou trabalho, eu choro, falo que não vou, etc e tal. E o primeiro bloco vocês vão curtir de cara, porque a gente chegou à noite, rolou um lauzinho, rolou um rafting à noite, deve ser uma corredeira, um bote à noite. Vocês vão começar curtindo essa parte à noite, tá? Se liga aí e olha, olha a adrenalina. Vamos lá? Bom, tá. Se liga! E aí, então? Vamos lá, né? Fim com a ilha e até em frente a primeira cascatinha ali e depois passar dentro das três corredeiras a gente iniciar aí a nossa aventura desse hoje em parte 2. Por que que? Você sabe aí falar por que que a água tá suja? Eu tô vendo que a gente vai ter muita história pra contar, meu Deus. Nossa, que legal isso aqui à noite. Mati, onde que a gente tá? Você tem noção que a gente tá no meio do nada? Meu Deus, eu tô com medo. Lu, cuidado, tá? Segura aí. Posso descer? Eu seguro onde? Não seguro? Nossa, que legal! Que legal! Eu estou me trocando por quê? Para com isso, gente! Estamos nos aprontando, tá? Vamos já fazer um rafting, não sei colocar. Um rafting no escuro. Eu acho que parece legal. Você tem um negócio que o Laura falou? Felica, galera! Olha que coisa boa! Mais uma vez, como estou vestida. Pode dar um close, por favor? Ai, que beleza! Olha os dedinhos. Galera, estamos no camping do Rio Claro. O Marte vai explicar tudo pra nós, o que nós vamos fazer agora. Marte, mais uma vez! Estamos juntos! Então, e dessa vez aí, de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro o camping, quando se liga. Galera aí, toda na interação. Mais uma vez aí, vai ser muito legal. Vamos conhecer o Rio Claro agora. Vamos fazer umas descidinhas ali, dentro das nossas corredeiras. À noite! Presta atenção! Quantas horas são? Olha aí! Agora são exatamente, ó, dez e meia da noite. Vamos descer as corredeirinhas aqui do Rio Claro pra colher umas imagens. Isso vai ser só o início. Logo mais, tem um normalzinho. Amanhã vai ter a aventura mais pirante de todas as aventuras. Eu tô com medo, posso confessar? Então, essa realmente dá um pouquinho de medo, mas é super tranquilo. Vai ser um negócio maravilhoso aí, que vocês vão pirar nessas imagens, que todo mundo vai ver aí nessa aventura. Que chama The Searching Cabo Aéreo Kennel da Fumaça. Kennel da Fumaça! Imagine como será essa cachoeira, hein? Vai ser maravilhoso. E olha, já tá sendo maravilhoso aqui. Tem uma outra fumaça aqui, vamos mostrar? A fumaça! Estamos muito bem, estamos entre amigos, numa aventura maravilhosa, entre a natureza e vem aqui. A gente não mostrou armando nada, porque os meninos chegaram mais cedo e a gente conseguiu chegar só agora à barraca nova do Clédson. Ele comprou colchão, comprou luz, depois a gente vai mostrar a barraca dele inteira. A minha também é nova. Eu comprei uma barraca nova. E tá todo mundo aqui super preparado, vai ser maravilhoso e diferente. A gente sempre vai levar coisas bacanas, né? Com certeza. Essa aventura que vai ser mostrada, essa no início aqui, o rafidzinho noturno, light, tranquilo. Agora é de amanhã. Tudo pra ele é light e tranquilo. Amanhã pela manhã, ainda vamos fazer um rapel suspenso e ficar no meio do vale do Kennel da Fumaça e fazer um rapel negativo de 50 metros e aterrissar dentro do rio, claro. Vai ser um negócio muito legal e vamos torcer pra tudo dar certo novamente. Que esportes de aventura envolve elementos de risco. Mas nós, todo mundo aí, apoio, trabalho em equipe, vamos lá em busca de mais uma aventura fantástica. Como sempre. E sempre que a gente puder, a gente vai fazer coisas diferentes. Já tá pensando no próximo? Então, ano que vem vai ser o próximo, né? Porque esse ano, essa aí é pra fechar o ano aí com chave de ouro. Vamos fazer a aventura mais fantástica, então, pra estar fechando o ano. E ano que vem vai ser o Kennel de Furnas. Então vai ser a aventura, ano que vem nós vamos mostrar os Kennels de Furnas, que é alucinante também. É isso aí. Vamos parar de falar. Ó, o carro já tá ali preparado com o bote e a gente vai fazer essa primeira aventura pra vocês. Se liga aí. É o Vitinho que tá falando? Vitinho, como é que tá aí? A gente vai demorar pra chegar. Tá um pouquinho alto, né? Positivo, operante, um beijo, tchau. É, o carro já tá ali. Pertinho. Vamos fazer uma dificuldade agora dentro de três corredeiras legais, na verdade, pra começar a nossa aventura aí, a busca dois. The Search, hein? The Search, tchum! É nóis! Vamos lá, gente, que legal! Isso é competência, gente! Ai, ai, ai! Dois, dois, três, 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 Ai, o que que é? Pisou na bosta! Olha o carro! Olha! Esse é o chinelo do Clédson. O comecinho da aventura. Isso é cocô de vaca? A gente espera que seja, né, querido? Alô! De outra coisa, é que a gente não espera. Vem, vem! Venha, venha, venha! Tá com medo, Lu? Eu quero descer! Agora nada! Nada! Nossa, que legal isso aqui à noite. Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, tudo bem! Ó, os meninos remandos. Ser menino é muito bom essa hora, né? Peraí, pelo amor de Deus, Marte! Não fala isso, não! Que emoção! Não quero emoção, não! Ah, não! A primeira! Não, gente, e agora? Uh! Uhul! Tá! Uhul! Ai, eu tô... A noite, gente, que massa! Nossa, que legal! Que legal! Uhul! Uhul! Opa! Segura, Lu! Agora eu vou correr de águas! A gente tá rodando! A gente tá rodando! O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Gente, é muito louco. Você está no meio do nada. Tudo escuro. A gente tem a luz da câmera só. O que é isso? Abaixa a cabeça. Nossa senhora. Olha o nosso camping ali em cima. Acho que eu vou ter que tomar um banho mesmo de água quente para poder tirar a roupa molhada. E a gente vai fazer um somzinho ali, fazer um luauzinho para a galera. Vamos fazer outro somzinho aí de luau. A galera vai curtir aí no camping The Searching, parte 2. É isso aí. Se liga, galera. Foi delícia. Vocês gostaram? Bem tranquilo. Mas muito gostoso. Um pouco diferente por ser a noite, né? É isso aí. Maravilhoso. Se liga aí. Daqui a pouco tem muito mais.